Aos teus pés estou Vim aqui me humilhar Olha pra mim, estou em teu altar Olha pra mim, eu quero te tocar Olha pra mim, desejo te adorar Olha pra mim, eu quero te honrar Tu és minha fortaleza Com teu amor me acalenta Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Tua mão me orienta Tua graça me sustenta Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Tu és minha fortaleza Com teu amor me acalenta Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Tua mão me orienta Tua graça me sustenta Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Jesus Oh 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 Olá Seja bem-vindo Seja bem-vinda A esse nosso Momento de Devocional Aqui nos encontramos Em adoração Reflexão E também Em orações Ao nosso Deus e Pai E se você tem a Bíblia em mãos Queria te convidar que A abrisse E lêsse comigo hoje O Salmo de número 3 Salmo de número 3 Que diz assim Senhor Como o número dos meus adversários tem crescido Muitos se levantam contra mim Muitos dizem de mim Em Deus não há salvação para ele Mas tu Senhor És o escudo ao meu redor A minha glória Aquele que levanta a minha cabeça Clamo ao Senhor com a minha voz E ele me responde Do seu santo monte Eu deito Durmo e acordo Pois o Senhor me sustenta Não tenho medo De milhares que me cercam Levanta-te Senhor Salva-me Meu Deus Pois atinges no queixo Todos os meus inimigos Quebras os dentes dos ímpios A salvação vem do Senhor A tua bênção está Sobre o teu Povo Há um jargão popular Que diz que Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece Você já se sentiu assim? Buscando a Deus com as suas preces Zelando pela sua palavra Guardando o temor do Senhor E visto a sua volta As situações piorarem Indo de mal a pior Esse era o quadro de Davi Quando o seu filho Absalão Articulou uma Rebelião Contra ele Fugindo do seu filho Para não ter um embate E todo um desgaste Terrível dentro da sua casa Desembocando também Em desgaste Para o povo de Israel Davi faz essa oração Compõe essa canção Na qual diz Meu Deus Os inimigos estão multiplicando-se Ao meu redor As articulações As falácias Todos os trâmites Todas as tramas Os inimigos estão se levantando Contra mim Estão crescendo A situação está ficando difícil Para mim, Deus Ao passo de que Há muitos que estão dizendo Que não tem mais jeito Para mim no Senhor Que essa solução Não tem Que essa situação Não tem mais solução Deus Há o passo De que as pessoas Dizem que Não tem jeito Para mim Mas Esse mas Aqui É sempre uma mudança Na afirmação Mas Tu Senhor Tu és Para mim Escudo Ao meu redor A minha glória Aquele que levanta A minha cabeça Essa certeza Essa certeza Da soberania divina Essa consciência De que Deus Nos cuida A proteção Do Senhor Está sobre nós Aliás Ele diz Ao meu redor O Senhor É o meu escudo O Senhor O Senhor é o meu escudo E quem Se glorifica Na minha vida O Senhor É a minha glória Nos meus dias difíceis O Senhor Está me protegendo Quando Obtive Conquistas Vitórias Realizações Fora a boa mão Do Senhor Sobre mim Tu és O meu protetor Tu és A minha fortaleza O teu amor Me acalenta Tu és A minha glória Tu és Quem levanta A minha cabeça Sabe quando Aquele teu amigo Está abatido Sofrível E você chega nele E fala assim Levanta a cabeça Você vai dar A volta por cima Olha o que Davi Está dizendo O Senhor É este Que chega em mim E fala Levanta a cabeça Você vai conseguir Dar a volta Por cima O Senhor É a minha glória O Senhor É a minha proteção O Senhor É quem me levanta E essa certeza Da proteção De Deus Da glória De Deus E do amor De Deus Bondoso E que nos Encoraja A prosseguir Mesmo em meio Aos momentos Mais caóticos Terríveis E difíceis Da nossa vida Essa certeza Nos leva A perseverar Em clamar A continuar A orar Clamo ao Senhor Com a minha voz E Ele me responde Do seu santo monte Não há oração Que Deus não responda É verdade Que há seu tempo E conforme A sua vontade Mas no tempo De Deus Ele vai responder A verdade É que nenhuma É que nenhuma Das nossas orações Caem no vazio No processo Deus está cuidando De nós A verdade É que Ele Nos responderá Do seu santo monte Da sua soberania Do seu poderio Deus Responde A minha oração E essa certeza Da resposta De Deus Do cuidado De Deus Do amor bondoso Do encorajamento De Deus Leva ao descanso Eu me deito Durmo E acordo Pois o Senhor Me sustenta Já parou Para observar Que enquanto você dorme Você se torna Tão vulnerável Os sentidos Não estão ativos Dentro do processo Natural do sono A não ser Que ocorra Um barulho Ou um som Muito alto Próximo a ti Você sai Do sono Mas os sentidos Não estão ativos É Enquanto nós Não estamos ativos Deus está ativo Ele está cuidando De nós Esse verso aqui Eu aprendi Desde criança Com a minha mãe A orar Quando a gente Ia dormir Em paz Me deito E logo repouso Com a graça Do pai E do Espírito Santo Era uma oração Simples Que a minha mãe Nos ensinou Quando crianças O fato O fato é que Enquanto a gente Está descansando Deus está trabalhando Enquanto a gente É vulnerável Deus não é vulnerável De maneira alguma Ele está cuidando De nós Ele está pelejando Por nós Ele está guerreando Por nós E esse fato Leva a gente A continuar A clamar A clamar a Deus Levanta-te Senhor Salva-me Meu Deus Pois é o Senhor Que atinge O queixo Dos meus adversários O Senhor É quem quebra Os dentes Daqueles que são Ímpios Daqueles que agem Com maldade Então levante-se Deus Levante-se Esse é O meu Clamor Martinho Lutero Certa feita Foi perguntado Sobre oração Quanto tempo Ele orava Então disse A quantidade De horas Que orava Por dia E quando perguntaram E quando o dia É mais Atribulado É mais corrido As questões São mais ferrenhas A sua volta Ele diz Eu oro mais Pois orando mais Eu vou descansar mais E vou ter mais Consciência De que Deus Está à minha frente É ele É ele que se opõe Contra os meus adversários Se você está dentro Do propósito de Deus Guardando a sua palavra E descansando E confiando Em suas promessas Fique tranquilo Seus inimigos São inimigos de Deus Aquele que se levanta Contra ti Para te prejudicar As circunstâncias Que se levantam Para te destruir Elas se levantam Contra o nosso Senhor Contra o nosso Deus Que do alto monte Nos dá salvação A salvação Vem do Senhor E sobre o seu povo Seja a sua bênção Você tem que se identificar Com o povo de Deus Crê no Senhor Crê em suas palavras Descanse em suas promessas Confia no seu amor Você é povo de Deus Nós somos esse povo Sobre esse povo É a bênção de Deus E mais A salvação Vem do Senhor Tudo aquilo Que nos é necessário Nessa jornada de vida É Vem Procede Do Senhor Então Que a gente hoje Aprenda um pouco mais A descansar Na soberania Os inimigos Continuam aí Se multiplicando Contra mim Mas eu vou Deitar E dormir Porque enquanto Deito e durmo Descanso E em toda essa Vulnerabilidade do sono Deus está Agindo Ao meu favor Que Deus nos abençoe E que a gente continue A clamar A orar E nele A descansar Bondoso Deus Eterno Pai Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que nos deste O teu Santo Espírito Espírito de ousadia E de moderação Espírito da verdade Que nos convence E convence o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Temos em nossa mente E em nossos corações As tuas palavras Confiamos Ó Deus Nas tuas promessas E descansamos Na tua soberania E no teu Infinito amor Para conosco Nesse tempo Que nos encontramos Aqui Apresentamos a ti Todas as circunstâncias Que nos rodeiam Sabendo que a tua palavra Nos norteia Por isso vamos descansar Deus Descansar Na tua soberania Descansar No teu cuidado Descansar Nas tuas promessas Quem se levanta Contra nós Ou as circunstâncias Que se levantam Contra nós Sejam Quais forem De ordem Financeira Emocional Na saúde Física Dificuldades E desafios Na experiência Do lar Na carreira No sustento No nosso sustento No sustento Dos nossos familiares Nós queremos Te dizer Ó Deus Que a nossa confiança Não está em nenhuma Dessas situações A nossa confiança Está no Senhor Por isso meu pai Eu peço a ti Que acalme O coração Daqueles que estão Aflitos Que levante Aqueles que se sentem Caídos Que restaure A alegria Dos entristecidos Coloque a tua paz Em nós Renova-nos As forças E abençoa-nos Ó Deus Deus abençoa-nos Porque do Senhor Porque do Senhor É a bênção A salvação Vem do Senhor Nós cremos em ti E queremos então Declarar A vida dos teus filhos Abençoada O teu povo, curado, sarado, liberto e agraciado por ti, em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E eu queria te convidar a se inteirar dos nossos conteúdos aqui em nosso canal, a participar dos nossos momentos, a se inscrever no nosso canal. E a gente vai se encontrando por aqui em nosso tempo de devocional.